O que é diferencial? Mas isso é massa de fã Fica tudo aí, ó Falei de carreta aqui, ó Você vê a porta-bita Quando você abrir a porta, você vê a porta-bita Quando eu ganhar na Mega Sena, professor Eu vou comprar um simulador desse pra mim Liga agora, liga a máquina Liga a criança Liga pro aparecinho Eita, meu Deus do céu Fazer a leitura, né? Tá esperto ele, ó Menino, ele não é besta não Eita Gola, até o motor pegar Eita Eita